Bom dia a todos, gostaria de agradecer ao Crossref pelo convite de estar apresentando esse webinar sobre introdução ao registro de conteúdo. Este webinar dará uma visão geral de todo o processo de registro de conteúdo e é direcionado para os membros que são novos no Crossref ou membros existentes que desejam aprender mais sobre como obter seus metadados em nossos sistemas. Quando o conteúdo é registrado com o Crossref, os membros nos enviam uma variedade de informações sobre o conteúdo, mas não o próprio conteúdo. Também habilitamos a ligação persistente através de identificadores, que seria o principal o DOI. Examinarei o conteúdo que você pode registrar, quais metadados que você deve nos enviar, os nossos identificadores persistentes e o processo de elaboração de arquivos de depósito, enviando-os para nós. Então existe um procedimento inicial. Esse webinar está sendo gravado e depois será enviado a gravação e os slides logo após o encerramento. Eu sou Edilson Damasio, já me apresentou, sou doutor Damasio, e vou apresentar esse webinar. E o Rachel e Vanessa, da Crossref, estarão ajudando, respondendo perguntas do painel Questions também. Então fiquem à vontade para fazer perguntas, está no final, na hora que habilitar Questions. E teremos também, vocês ficaram agora no modo de silêncio, mas no final procuraremos interagir durante a apresentação. E esperamos isso. O que posso registrar com o Crossref? Qual conteúdo você pode se registrar? Nós dividimos o conteúdo em vários tipos de conteúdos definidos. Atualmente, apoiamos depósito para as revistas e artigos de revistas, que é o que tem em grande maioria. Mas também livros e capítulos de livros, conferências e proceedings, relatórios, documentos de trabalho, dissertações e teses, normas, padrões, diretrizes, algum conteúdo já postado, como os preprints, preprints em inglês, conjunto de dados, componentes, algum tipo de material suplementar, tudo o que se fizer necessário. Você pode nos enviar outros tipos de conteúdo que não se encaixam nessas categorias e vamos coletar alguns metadados básicos, geralmente como um conjunto de dados. E esperamos fornecer suporte mais robusto para mais tipos de conteúdo no futuro. Quando você registra seu conteúdo, você nos envia metadados básicos de citações para cada item que você quer registrar. Isso inclui o que? Títulos, autores, datas de publicação, números de fascículo, números do ISSN, ISBN, para livros, qualquer coisa que descreva o conteúdo que você está registrando. Nós temos requisitos mínimos porque precisamos suportar uma variedade de práticas de publicação. Impedimos que você nos envie tantos metadados quanto possível e que seja preciso e limpo. Quanto mais robusto for seu metadado, mais provável de ser descoberto e divulgado. E será o seu DOI de início. E mais metadados, tal como? Quando você registra seu conteúdo, você está criando um registro de metadados completo. Então vamos além do básico. Nós também coletamos dados não bibliográficos sobre os itens que estão sendo registrados. Nós coletamos listas de referência, dados de financiamento das agências de fomento, registros ORCID, de identificação de autores. O ORCID é uma exigência da CAPES, ela está exigindo isso para publicações internacionais, saiu recentemente aqui no Brasil. Dados de licença sobre aquele conteúdo que está sendo disponibilizado, tipo de licença de disponibilização, informações sobre ensaios clínicos, informações sobre ratas, retratações, atualizações. E muito mais através de nosso serviço chamado crossmark, que ele contempla mais alguns serviços. E também vão aqui os resumos, vão dados sobre relações entre esses itens. E estamos sempre adicionando mais recursos. O que seria identificadores persistentes? Quando você registra o seu conteúdo com o CrossF, você está registrando um identificador persistente. O CrossF usa DOIs para os identificadores. Quando você envia seu conteúdo, registramos os DOIs que você incluiu, e você e todos os outros podem criar links persistentes para cada item, garantindo que os links permaneçam viáveis. Então, esse é um exemplo de um DOI. Temos alguns requisitos básicos para a sintaxe do seu identificador. Seria o que? O DOI consiste em um prefixo e um sufixo. Nós atribuímos o prefixo para você quando se torna um membro do CrossF. E você tem como um padrão de sufixo. Quando o seu DOI está cadastrado, torna-se um link ou uma URL de registro DOI. Com o tempo, se o seu conteúdo se mover, você pode atualizar a URL registrada para o identificador. E a URL baseada nesse identificador continuará a ser resolvido persistentemente. Nossos identificadores podem e mudam de mãos. Então, se o seu conteúdo se mover para uma plataforma diferente, ou o conteúdo se desloca para a sua plataforma, veio um conteúdo novo para a sua plataforma, você pode atualizar os identificadores persistentes para garantir a persistência. E o sufixo DOI? Estamos exemplo aqui de sufixos, tá? Recebemos muitas perguntas, principalmente dos novos membros, sobre como criar um sufixo para seus DOI. E nós temos algumas diretrizes para o sufixo, mas aqui estão as coisas mais importantes. Você vai querer manter seus sufixos consistentes, eles terão que ser simples e curtos. Como no exemplo, eles devem ser consistentes por seu propósito. Você deve estabelecer um padrão que seja fácil de manter. Eles devem ser simples pelo mesmo motivo, por questão de padrão. E você quer que eles sejam curtos, para que eles não ocupem um espaço muito grande ou infinito quando é utilizado em referências. Então, os DOI, eles devem ser consistentes, simples e curtos, como nos exemplos. Mais detalhes, tem o exemplo do link da URL que vai para o suporte do Crossref. E como você faz o registro de conteúdo? Aqui eu vou entrar um pouco com mais detalhes sobre como registrar o seu conteúdo. Os princípios básicos são simples. Você cria o Crossref XML, seja através de sistemas ou no seu final, ou de algumas ferramentas nossas. Existe essa possibilidade. E você nos envia o XML via upload. Nós o processamos e você, ou o seu sistema, verifica se tudo está registrado e ok. Então, o princípio de registro seria esse aí. E como você cria XML? Essa é uma das grandes questões. Então, vamos estar respondendo. O Crossref tem o seu próprio esquema de XML e tem algumas versões. Criando o XML. Tudo o que vem ao nosso sistema é, em última instância, em XML. Então, ele é todo em XML. E nós temos algumas maneiras de tornar, em torno disso. Mas, primeiro, vou examinar os conceitos básicos do que precisamos do XML. O Crossref tem seu próprio esquema de metadados para depósito. Um esquema, que é o quê? É um conjunto de regras que definem o que pode ser incluído e em que formato. Nosso esquema é bastante rígido, mas ele é muito abrangente. E atualizamos regularmente o esquema para acomodar a evolução de nossos serviços. E raramente fazemos qualquer coisa que não seja compatível com as versões anteriores de esquema. Nossa versão de esquema mais recente é a 4.4.0, mas aceitamos o depósito com a 4.3.0 até a 4.4.0. Nós temos um esquema de metadados que pode ser usado para depositar tudo. Mas temos o que chamamos de esquema de recurso, que pode ser usado para atualizar ou adicionar determinadas peças de metadados para o seu conteúdo já registrado. Então, aqui temos o esquema de recurso. Um exemplo, você tem DOIs depositados e você quer incluir outros componentes dentro daquele registro. O XML inicial que você cria para o registro do conteúdo deve ser o metadado identificador. Nosso esquema de depósito impõe uma estrutura rígida e nossos elementos precisam aparecer em uma ordem definida. Aqui está um exemplo. Todo arquivo XML que você nos envia tem alguma informação específica do membro na seção principal. Observe o endereço de e-mail, que é usado para enviar logs quando o seu arquivo for processado. Então, o endereço de e-mail que foi cadastrado junto ao crosshack será utilizado para enviar logs, que seriam mensagens sobre o seu registro processado. Temos aqui outro exemplo dentro do XML, que também incluindo metadados no arquivo. Aqui está um depósito básico de artigos de periódico, que contém metadados de quê? Metadados da revista, como o título e o ISSN, informações de volume e fascículo, como volume, fascículos, datas. Você também pode atribuir um identificador a um periódico ou a um assunto de revista específico, se desejar. Vamos supor que é um número especial ou relacionado a esse fascículo. O artigo de revista tem metadados básicos, como o título do artigo, nome do autor, datas de publicação, páginas e, claro, a informação do identificador, que seria o DOI e a sua URL. Tudo é enviado como XML para o crosshack. Aqui está um exemplo de depósito de referência de citação, de uma referência que está no final de seus artigos. Muitas pessoas, é necessário fazer a ligação dessas referências do artigo junto com o seu arquivo em XML. Esse é um exemplo de uma referência que foi toda marcada, as referências que os artigos citaram, que é uma opção mais precisa e desafiadora. Ou também ela pode ser enviado como citações não estruturadas, que seriam essas citações não marcadas. Mas isso aqui é essencial para fazer todo o link das referências. E existem também outras opções para você gerar o seu XML. Se você não conseguir gerar XML, temos que opções? Temos um formulario de inscrição manual, que é muito conhecido, que é o Web Deposit Form. É um formulario muito básico, você insere seu campo de dados, campo por campo, e ele escreve e envia o XML no final para processamento. E ele está perto do final de sua utilização, porque vamos lançar uma ferramenta de depósito mais aprimorada, agora nesse ano de 2017. E poderemos preencher automaticamente campos e adicionar alguns recursos, como salvar e editar os depósitos que estão faltando no atual formato. Então será substituído o Web Deposit Form por uma ferramenta mais aprimorada. Se você possui um sistema que produz JETS ou NLM XML, nós escrevemos uma transformação XSLT para isso. Você também pode enviar arquivos formatados nesses formatos JETS e NLM por artigo para o nosso formulário da Web também. E se você quiser expandir seus registros de metadados existentes, adicionando informações de licença e financiamento, nós apoiamos a submissão desse tipo de dados ao carregar um arquivo em formato CSV. Então existe essa possibilidade de dados de financiamento, texto, dados de licença, que daí você utiliza o formato CSV. Aqui nós temos um exemplo da utilização do CrossRap junto com o JS, que é denominado SEER no Brasil, que é muito utilizado. O JS possui um plugin que foi criado em colaboração com o CrossRap, para ajudar os membros a registrar os DOIs. Os campos usuário e senha são os do CrossRap. E se você não conhece o seu e se quer configurar o seu sistema do JS para depositar no CrossRap, nos informe e podemos enviar essa informação, ter o usuário e senha. Está disponível o plugin a partir da versão 4.2.5, que é um plugin mais aprimorado. E continuamos a trabalhar com o PKP para fornecer suporte para serviços adicionais. Por exemplo, o SiteIteBuy, que é um serviço de quantas citações teu artigo teve. Então isso é um serviço que é grátis, não tem custo, só demanda de aprimoramento do plugin para a utilização junto com o OJS. Envia o OpenJournalSystem, você utiliza o quê? Existe uma página de configuração dentro do OJS, que você vai colocar o nome do depositante, o teu e-mail, que é o e-mail que você utiliza já cadastrado no CrossRap. Daí depois você insere o teu username e a password. E deixa habilitado para que ele possa estar enviando esses DOIs de uma forma mais fácil. Na verdade, você pode utilizar isso automaticamente ou não. Automaticamente ele vai estar enviando e depois, se tiver erros na publicação, vão ter que fazer atualizações, updates. Mas ele te dá essa opção de automaticamente ou não. Eu, na revista que eu sou editor executivo, nós utilizamos não automaticamente, porque eu prefiro estar conferindo todos esses metadados antes de fazer um envio diretamente ao CrossRap. mas a ferramenta funciona muito bem. Isso aqui é a página onde você faz o gerenciamento dentro do OJS, que daí ele te dá toda a informação do volume, do título do artigo, os autores, o número do DOI, e se ele foi depositado ou não. Ele tem também muitas outras opções. Então, isso aí é uma parte de gerenciamento do DOI, que é uma página importante, especialmente a coluna que mostra o status de seus DOIs. Há uma chave na parte inferior da página que você pode verificar e saber se os seus DOIs foram depositados e se o seu depósito falhou, para que você possa investigar. O suporte, o endereço de e-mail de suporte do CrossRap, pode ajudar em caso em que os depósitos estão falhando, quando tem um erro que vocês não conseguem descobrir. E pode ser devido à incompatibilidade de títulos, de periódicos. Muitas vezes tem alteração no título de revistas ou título do artigo, alguma coisa não está compatível, que podem ser facilmente resolvidos. Por isso, não ignore qualquer tipo de problema. Novamente, os relatórios de falha e sucesso, eles são enviados para o e-mail cadastrado na tela anterior. Então, sempre vocês receberão e-mails de suporte. Isso aí são locais e contatos, ajudas e perguntas sobre suporte. São endereços muito importantes. Esse primeiro seria a documentação de suporte do CrossRap. Ele tem toda a documentação relacionada ao suporte de todos os serviços, sobre atribuição de DOI, sobre XML, versão, sobre todos os serviços relacionados. Então, é uma página de suporte do CrossRap. E também tem o endereço de e-mail, suporte, arroba CrossRap.org, que é o endereço principal de suporte. E informações sobre a colaboração entre o CrossRap e o PKP. Então, é o PKP. Eles utilizam, existe uma página no Gitbox, que tem todo o processamento de colaboração entre o CrossRap e o PKP. Também tem muitas informações importantes nessa página. O CrossRap, ele tem uma nova interface para depositar metadados que vai ser lançado em breve. Essa nova ferramenta é principalmente para o depósito de metadados de revista. Será lançado no final de 2017. Tornará mais fácil registrar seu conteúdo e manter os metadados mais completos possível. Existem novas funções, como o AutoSave. Então, vocês vão inserindo os metadados e vão salvando por pedaços, por partes. A capacidade de alterar e revisar seus depósitos. Visualizar um histórico de depósitos e obter feedback instantâneo se o seu depósito foi bem sucedido. Então, é uma ferramenta para ter um feedback instantâneo. Qualquer informação sobre essa nova ferramenta que será disponibilizado, contate a equipe de suporte para membros. Member.prozf.org Essa é a página do Metadata Deposit to All, que é a ferramenta de depósitos de metadados, que você poderá adicionar artigos em uma interface mais simples e melhor do que o atual Web Deposit Form. Então, tem a opção aqui de vocês adicionarem um artigo. Clicando, então, vocês vão já montando todo o fascículo, os artigos, e vão fazendo a conferência e ele já dá uma resposta se esse artigo tem algum erro, alguma falha. Isso é importantíssimo. Antes de fazer um depósito final, que é o que nós fazemos muito. Nós mandamos todos os metadados, apesar de muita conferência, ainda encontram-se erros. Essa aqui é uma outra página que dá a opção de você adicionar novos artigos a um pacote. Então, você vai trabalhar como se fosse um cartão de depósito, como se fosse um carrinho de compras que vocês vão adicionando, para que você possa depositá-lo depois em massa. Vamos supor, eu estou trabalhando com um fascículo, então, eu vou deixando dentro desse pacote. Eu trabalho com várias revistas, então, eu vou deixando dentro desse cart. Para depois fazer um depósito quando estiver tudo ok. Eu faço o depósito daquilo que está já previamente identificado. E o sistema sempre salvará automaticamente seu trabalho. E informações e ajuda sempre aparecerão quando você completar os campos. Então, já é um pré-depósito. Isso é uma ferramenta excelente. E você também pode, então, rever os itens do conteúdo em seu Depósito Car. Então, vamos supor, esse conteúdo tem 19 artigos depositados. Você pode estar revendo. Fazendo as edições necessárias antes de depositar todo o conteúdo no CrossF. O sistema também acompanhará seus depósitos anteriores, para que você possa obter atualizações se eles foram processados e depositados com sucesso. Então, seria a nova interface de depósito do CrossF. E quais os recursos que podem ser depositados? Você pode depositar metadados e identificadores quando o seu conteúdo é inicialmente registrado. E você pode também incluir todos os outros metadados no seu registro inicial. Mas alguns tipos de metadados podem ser adicionados depois do registro, conforme sua capacidade. Esses incluem depósitos de referências para o nosso serviço chamado Site Site Buy. Que ele exige que você faça o depósito das referências, senão você não consegue utilizar o Site Site Buy. Para os serviços de dados de financiamento, outros componentes, que são registros de metadados de materiais suplementares. Dados de referência cruzada, outros dados relacionados com mineração de texto e mineração de dados. E os relacionamentos de dados. Então, você vai fazendo conforme a sua capacidade. Isso é muito importante. Nesse momento, essa atualização. Fazendo o upload e processando arquivos. Você criou o seu arquivo. Agora você precisa enviar para nós. A maioria dos depósitos são feitos por postagem HTTP. Que é o HTTP-S-POST. Se você tiver algum tipo de sistema automatizado, você estará fazendo isso. E nós temos também uma interface para fazer o upload de arquivos um a um. E o WebDepositeForm, mencionado anteriormente. Enviará arquivos para você. Essa opção também, ele te dá a opção de você estar trabalhando com upload em CSV. Ou seja, você trabalha com arquivos únicos ou com lotes de depósitos. Essa parte fala se a submissão está tudo ok. Quando o seu arquivo foi carregado, ele é adicionado a uma fila dentro do COSF. E a maioria dos arquivos é processado em poucos minutos. Mas podemos ficar cheios se o seu tráfego estiver alto naquele determinado momento. Se você enviou algo e não vê um registro atribuído, você sempre pode verificar se o seu depósito ainda está na fila. Isso você entra como administrador na sua página do CROSF, que ele tem todas as submissões. E daí ele te dá a fila. Seria o que? Registro de metadados, depois o dado de financiamento, dados ruins, citações. Então tudo faz parte de um corpo de submissões. Se o seu depósito for processado com sucesso, ótimo. Você terminou, está tudo ok. Seu registro de metadados estará em nosso banco de dados e você pode começar a vincular persistentemente. Já está vinculando. Se o seu depósito falhar, você precisará revisar todos os seus logs e corrigir quaisquer problemas existentes. Logs seriam os erros que o sistema vai enviar para o e-mail mostrando que teve falha na submissão desses arquivos. Quais são os logs de submissão? Nós geramos um log para cada arquivo enviado ao nosso sistema. E nós enviamos os logs por e-mail. E você também pode pesquisar logs se você tiver um sistema que possa suportar isso. Os logs estão em XML. Por isso, são legíveis por máquina e podem ser legíveis por pessoa. Dependendo de quão confortável você esteja com a relação ao seu suporte de trabalho em XML. Aqui está um exemplo de um log de submissão. A parte importante está na parte inferior, na seção BetData. Que é o quê? Que é um resumo dos resultados do registro. Se a contagem de registros e a contagem de sucesso coincidirem, você termineu. Tudo certo. Tudo foi processado com sucesso. Se houver falhas com a indicação de Failure Counting, você precisará abordá-las. Uma falha significa que seu registro não foi adicionado ao nosso sistema. Um aviso significa que o registro foi adicionado e os identificadores estão registrados. Mas algo precisa de atenção. Então temos que ficar atentos aos avisos e às falhas. E os erros de submissões, falhas e avisos? Submissões sempre falham. Isso acontece e existem alguns problemas estranhos. Mas a maioria se enquadra em três categorias. Seria o quê? Seu XML não é válido. Seria o primeiro. Nós aceitamos apenas XML analisados. Portanto, se o seu XML for inválido, todo o envio será rejeitado. E nós também fazemos alguma validação no nosso sistema. Tentamos fazer tanta validação em nosso esquema de validação de XML para que você possa pré-validar. Mas algumas coisas não são possíveis com o XML esquema. Certifique-se de que o ISSN e o ISBN são válidos, por exemplo, para esse primeiro log de erros. Outra opção das falhas. Seu arquivo pode falhar devido a um problema com o seu título. Então, existem problemas com o título das revistas. Alterações de título de revista. E terceiro, pode haver problemas de permissão. Os títulos de revistas mudam de mãos com bastante frequência. Mudou de proprietário. E se você adicionou ou vendeu o título, transferiu para uma outra instituição, certifique-se de que saber sobre isso para que possamos fazer as mudanças de propriedade apropriadas para o nosso fim dentro da base de dados. Então, tem que ter essas informações, tem que coincidir. E também nós temos aviso. Nós temos um tipo de aviso que se os metadados em seu registro correspondem a algo que já está no nosso sistema, colocaremos um aviso de conflito em seu registro. Às vezes, esses não são problemas, mas a maioria dos conflitos que identificamos são para itens duplicados ou para itens com metadados muito esparços. E ambos são ruins. Quando o seu conteúdo foi registrado, as coisas acontecem. E daí teremos quaisquer metadados em que você nos enviou. E nós, o Crossref, eles enviarão para uma variedade de fontes, como as bibliotecas, outros serviços de indexação, para os pesquisadores, para ferramentas educacionais, para serviços de busca e muito mais. Seus metadados estão disponíveis através de vários canais instantaneamente. Mas podem demorar até um dia para fazer, para eles aparecerem, para serem divulgados em outros canais. Existe toda a interoperabilidade, mas ainda pode demorar um dia. A parte de vínculos, quando você registra seu conteúdo com o Crossref, nós registramos seu DOI e sua URL com o DOI resolver. E seus identificadores estarão prontos para serem ligados imediatamente. Então, a atribuição de DOI, carregando o XML, vocês terão toda a possibilidade de disseminação. E nós sabemos e exigimos que nossos membros liguem suas listas de referências, usando os identificadores Crossref. Então, quando o seu conteúdo estiver registrado, nossos membros poderão descobrir esses identificadores e usá-los para se conectar diretamente a você. Então, existe toda essa questão da comunidade e da infraestrutura das referências e da atribuição do DOI, das URLs e da lista de referências, que são muito importantes e que têm que ser atribuídos para gerar o vínculo. E se estiverem precisando de ajuda, sempre visitem o Support Center, que é essa página, support.crossref.org. Eles têm ajuda, têm muita documentação nessa página. Tem uma equipe de suporte pequena, mais capaz, tá? E essa equipe está com base nos Estados Unidos e damos suporte principalmente por e-mail, ok? Então, mas existem a página de suporte. E existe uma documentação técnica para responder já as necessidades de ajuda. E é gerado também um ticket para solicitações, tá? E a resposta é rápida para as dúvidas e necessidades de suporte. Sempre vão ser respostas rápidas. Essa aqui é uma página, é um slide que ele apresenta vários endereços de recursos, tá? Então, já tem um link que já fala como que você vai adicionar mais metadados ao seu registro. Metadados ao seu registro que já está lá. O formulário, tá? WebDepositForm, como você faz upload em arquivo em CSV, tá? CSV é arquivo de tabela de dados. O HTTPS post, upload de arquivos em interface de sistema e outros, tá? A parte de conflitos e o centro erros comuns, tá? Isso aqui é uma parte, assim, muito importante. Ok. E o suporte, a página do centro de suporte. Estamos com muitos recursos para responder a esse início do registro de conteúdo nesse webinar. A página de recursos, tá? Que eu mostrei anteriormente, exigem que vocês avaliem, tá? Que seria muito importante. Outros recursos que exigem maior complexidade no registro e manutenção dos metadados serão apresentados em futuros webinars. Esse é um webinar de introdução, tá? E agradeço a todos os participantes e vamos abrir para a nossa sessão de perguntas, ok? Que vocês poderão fazer clicando à direita na sessão de questions. E obrigado por assistirem este webinar. Muito obrigado. Obrigada, Edilson. Um, that was very helpful. Um, I have, um, I have some questions, um, that I will send to you in the, the chat window. So, I will also, we will send the webinar slides and a recording to the, um, to people who have joined the webinar so that you have that to use in future. So, um, we will send that by email this week. É ok. É, I have a question. Por que o XML gerado pelo Crossref de um conteúdo não é válido pelo PubMed no formato JATS? É uma pergunta muito complexa, eu acho que nesse momento para estar respondendo. Eu indico, é vocês, quem fez a pergunta, acessar a parte de suporte, que teria essa informação sobre o conteúdo do PubMed e formato JATS. PubMed, JATS e Crossref. And, I think, Edilson, if for publishers who use the web deposit form, there is the option to upload JATS, and we will convert it to Crossref. Ok. É, é, uma da opção seria, como a Rachel falou, se tá utilizando o web deposit form por upload JATS, não, não daria certo. Mas o OJS, ele, existe uma pequena opção. É, uma pergunta, poderia comentar mais sobre o contabilizador de citações, como podemos inseri-lo no OJS? Essa pergunta é relacionada com o Siteite By Link. É, eu apresentei antes que o PKP e o OJS e o Crossref, eles estão aprimorando a ferramenta para estar utilizando o Siteite By. O Siteite By que seria o contador de, contabilizador de citações. Mas antes disso, vocês têm que fazer o depósito das referências, tá? Então, o Siteite By, ele, ele, é necessário o depósito de referências, antes também. Que vocês fazem isso pelo, pela página do Crossref. Tem uma página específica que vocês colam, copiam e colam a lista de referências, e fazem o depósito das referências. Daí o Siteite By é uma, é uma, é uma, é um passo seguinte. Mas vamos ver se o PKP consegue e o Crossref logo o plugin para o Siteite By. Ok? Ok. Temos utilizado o Web Deposit Form, porém, em caso de erro de cadastro, consigo fazer correção? Web Deposit Form. Ok. A partir do momento que você, o Web Deposit Form é um formulário para você fazer depósitos. Daí depois, o gerenciamento do que você identificou de erro, você pode estar fazendo através de um novo depósito. Porque a Web Deposit Form, ele tem, ele faz, o Crossref faz um update automaticamente. Ele vai identificar o DOI, que é o único, autores, título. E daí ele já vai identificar que é uma atualização, um update, mesmo via Web Deposit Form, e tudo vai fazer, ele vai fazer a correção automaticamente. Seria isso. É possível registrar um depósito em nome de terceiros? Exemplo, um prestador de serviço em nome da revista. É, isso aí depende do contrato que terão entre a revista e os terceiros. O Crossref, ele não gerencia isso, as próprias instituições também não. Isso é possível desde que tenha um acordo entre a revista e o terceiro. Então, depende de cada instituição, de cada prestador de serviço. Mais alguma pergunta? Sim. Tá, sou um dos editores associados da Acta Pediátrica Portuguesa, que é uma revista impressa. E os nossos DOIs teriam que sair impressos na revista em papel. Então, posso antecipar quais serão os DOIs antes de solicitar a Alcorreste? Sim, pode e deve. Se você tem um padrão, ok, da Acta Pediátrica Portuguesa, você tem que ter um padrão de DOIs. Então, você está seguindo aquele sufixo. Esse sufixo tem um prefixo e um sufixo. O sufixo, ele é seu. Então, você tem esse padrão. Então, na versão impressa, você já vai poder utilizar esse número do DOI. Porque depois você vai fazer o depósito. Então, você deve fazer na versão impressa, sim. E normalmente é no cabeçalho. Ok. Mais perguntas? Tentei uma vez depositar os DOIs em suplemento. Com 45 arquivos. E ao chegar no 25, o site do Crossef saia do ar. Vocês não têm suporte para esse tamanho de arquivo? Pode ser problema com a minha rede. Os depósitos são em XML. XML é uma linguagem de programação. Ela é uma linguagem limpa, muito precisa. E ela não depende de tamanho. Então, provavelmente, você deve ter tido problema com a sua rede. Esses depósitos, a partir do momento que eles entram na fila, eles serão processados pelo Crossef. Então, você deve ter errado em alguma maneira aí que chegou a ficar somente com 25. Mas você deve depois registrar novamente esses outros que faltaram. E se tiver uma duplicidade, o Crossef vai fazer um update dentro da própria base. E você terá todos os DOIs funcionando. Ok. Tá. Ao gerar, automaticamente, os DOIs, os artigos de uma revista que utiliza o OJS, que foi recentemente cadastrada no Crossef, foram criados mais de 1.000 DOIs. Podemos enviar depósitos aos poucos? Olha, sim, envia aos poucos. Eu indico enviar por fascículo. Ou se você quiser enviar por ano de publicação, seria o 1.000 DOIs. Então, são muitos anos de publicação e são muitos artigos. Eu indico vocês trabalharem com aquilo que você vai ter o retorno de metadados que foram depositados com sucesso. Vamos supor que você crie lotes por fascículo ou por ano. Então, você já teria um lote para você trabalhar. Se tiver algum erro, você vai trabalhar somente com aquele erro daquele lote menor. Agora, quando tem erros em um lote de 1.000 DOIs, fica um pouco mais complicado. Mas o sistema aceita também. Mas eu indico, assim, por trabalho, não fazer. Fazer com lotes menores. Ok. Ok. Um... It's... One more question, soon. No more question. Ok. One... É, muito obrigado por ter assistido o webinar. Ok. All right. The text has come together in the question. You see? É, é... Outra question. É, como está com o problema no som? É, pois o mês está já ativado, gostaríamos de saber se as conferências terminou e se você está retirando dúvidas por mensagens. É, ela já está terminando, tá? Vocês podem mandar as dúvidas para o e-mail support.org, que elas serão respondidas posteriormente. Ok? Porque está encerrando o mês. E o webinar, ele está gravado. Estará disponibilizado também para consultas futuras. Ok. Finish, Rachel. Yeah. Yeah. I think so. Yes. Thank you. It is. And thank you again. And thank you. And thank you for, um, to Vanessa for organising the webinar also. We will send around details, um, but just to say thank you to everyone who joined the webinar, and again to Edilson for presenting. I'm going to close the webinar, and we will, we will be in touch by e-mail. And thank you again. Thank you again. Thank you. Thank you. Muito obrigada. Obrigada a todos. 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 Obrigada a todos.